Na aventura de hoje, o Duende Verde vai sequestrar a namorada do Homem-Aranha. Então, o nosso teioso vai ter a incrível missão de resgatá-la. Porém, algo inusitado vai acontecer e a sua namorada vai ficar muito malvada. O Homem-Aranha não vai ter escolha e vai ter que matar ela. Fica no vídeo até o final pra conferir essa história. Volta aqui, Duende Verde! Não, amor, calma! O Duende Verde acabou de sequestrar a namorada do Homem-Aranha, a Mulher-Aranha. E a missão dele vai ser liberá-la daqui. Volte aqui, Duende! Solta a Mulher-Aranha! Nossa, esse Duende é verde! Meu Deus! Salva fogo verde! Nossa Senhora! Agora eu vou levar ela pra comer um japa aqui no meio dessa feira! Não, o dia dos namorados! Nossa Senhora, esse Duende não sabe dirigir, ele só fica no Homem-Aranha! Olha só! Vou acabar com todos, Homem-Aranha! Tudo vai ser culpa sua! Sai daqui, Duende! Me devolve a minha namorada! Nunca! Agora eu vou dar o seu... Eita! Sai daí, Duende! Sai daí! Nunca! Homem-Aranha! Agora eu vou... Homem-Aranha! Toma aqui, Duende! Ai, não! Não! Nunca mais você vai me perseguir! Nossa! O Duende tem um fogo super tóxico que ele fica soltando nas pessoas da cidade! Ah! Ah! Caminhão! Parece um tecido de filme! Iha! Vou precisar da ajuda dos policiais! Aqui! Polícias! Atendem, atendem! Por favor! Sargento! Mandar todas as unidades atrás do Duende! Ai, beleza! Toma! Ah! Meu Deus! Meu Deus! O que é que foi? Ah! Polícia! Hum! Cheio do cheiro de polícia! Já sei o que eu posso fazer com esse caminhão! Eu vou ter que tacar uma bomba nele, mas sem machucar a Gwen! Ah! Droga! Calma, Gwen! Melhor perseguição de todas! Nossa! Não bate! Aranha! Não bate! Vai, 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 vai! Já sei o que eu posso fazer sem machucar a Gwen! Vou ter que atrair ele para a água! Ai, meu Deus! Uou! Aí, Duende! Duvido você me pegar! O Homem-Aranha está atraindo o Duende Verde para segui-lo! E aí ele vai jogar ele dentro d'água! Será que isso vai dar certo? Comenta sim se você acha que vai! Não! E comenta não se você acha que não vai! Ai, vamos lá! Vem, Duende! Ele está vindo varado, acelerando todo o... Ah! Nossa! Quase que veio um caminhão na minha cola! Pode vir, Duende! Calma a boca, mãe! Calma a boca! Vem, Duende! Vem, Duende! Sai, Duende! Yes! Agora é só resgatar a Gwen! Cadê a Gwen? Gwen! Mulher-Aranha! Cadê você, Mulher-Aranha? Ah! Ali! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ah! Ai! Ai! Oh, minha aranha! Oi, Gwen! Você me salvou! Ah! Você me salvou! Você demorou muito pra me salvar, a minha aranha! Mas eu te salvei! É isso que importa! Nossa, você está estranha, hein? Vem, fora! Eu não estou estranha nada! Eu vou embora! Agora é a Goi, Guir, você demorou um ano pra me salvar! Calma, Gwen! Você não era ingrata assim Tem alguma coisa de errada acontecendo com você Não tem nada Você é muito idiota Sobe, sobe Subi Você queria me derrubar Eu queria te derrubar Porque você demorou a me salvar E eu passei muito mal E eu não poderia ter engolido água salvada Quer saber? Eu acho que o Homem-Aranha vai ter que investigar A Mulher-Aranha para descobrir o que está rolando Caramba Agora eu vou acabar com as pessoas dessa cidade Olha, ela está muito malvada Deve ter sido o Duende Verde Que jogou um gás tóxico da maldade nela Não acredito, olha Ela está logo ali Vamos ver o que ela vai fazer Olha aqui Banquinha de cachorro quente, né? Banquinha de cachorro quente Ela está destruindo o patrimônio público Não, 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 não Essa moto A minha moto não A minha moto não, Gwen A minha moto não Cadê a Mulher-Aranha? Não, eu perdi ela Ela está muito malvada O que é isso? O Duende Olha só A minha aranha Você está ferrado O que você fez com a Mulher-Aranha? Ela está completamente diferente Ela está super malvada Eu dei uma batida na cabeça dela com a minha arma de Duende E plantei um gás super tóxico Que ela nunca voltará a ser o normal E ela vai acabar com a cidade Que nem eu acabo com a cidade É mentira Para com isso Duende Você não viu o que ela quer te destruir? A missão dela é destruir o Homem-Aranha Não pode ser Eu vou ter que salvar a cidade Eu vou ter que derrotar a Mulher-Aranha Galera A única forma do Homem-Aranha salvar a cidade É infelizmente derrotando a sua própria namorada Ai, não acredito que ele vai ter que fazer algo tão trágico Que doideira, hein? Cuidado, Aranha Cuidado Ai Ai, caramba Tá Estou chegando na localização Ai, caramba Ela está ali Ela está ali Esse esconde-aranha Acho que eu ouvi algum barulho Ai, eu sei o barulho que eu ouvi É isso daqui Escrito Raven Ravena na minha parede Aqui longe daquela garota Ravena Sabe o que eu vou fazer com você Se eu te encontrar Sua bruxa desgraçada Toma Caramba Eu vou te queimar Ela odeia a Ravena Peraí A Ravena deve ter um antídoto Por isso que ela odeia a Ravena Tá, tá, tá Então o Homem-Aranha vai ter que matar ela Para depois pedir ajuda para a Ravena Aqui, ótimo Deixa eu mexer nessas coisas aqui Esse lugar é o lugar mais secreto Que eu vou ligar todo o meu plano zero Olha, o que ela está fazendo? Ela está quebrando alguma coisa Pronto, mais uma, mais uma, mais uma Quase que ela me olhou O que é isso? Não, não, não Já sei, ela vai vir até aqui Eu vou ter que Eu vou ter que Calma, 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 calma Não é nada Vou continuar com o plano Z E acabar com todos aqueles serviços Nossa, ela está com o plano Z Já passou pelo A, B, C, D Nossa, ela já está no último plano dela Calma aí Vou jogar uma pedra lá e ver o que ela vai falar Toma O que é isso? O que é isso? Veio ali de trás Hã? Ai meu Deus do céu De onde que veio isso? Deve ser esse cubo da Ravena Nossa Senhora Eu vou concluir meu plano logo Vou matar a família inteira da Ravena que é humano Não posso deixar isso acontecer Aqui Vou ter que chegar Minha bazuca Aqui Ótimo Já sei Vou pegar um taco de beisebol E vou tentar dar uma tacada na cabeça dela Ai, aqui Toma Ai, não Não Toma Ai, é você de novo Não, gente Você me salvou Uma versão mais rápida que você E agora eu vou correr Não, não vai não Não vai não Ah, toma Você pega, pega Você nunca me pega Eu peguei o atalho As pessoas estão prontas Toma Não Desculpa, moça Desculpa Ah, toma Ah, vem na minha bunda Não acredito Eu matei ela Não Parece que agora Ele vai precisar da ajuda da Ravena Pra ressuscitar a sua namorada Ah, meu telefone Alô, 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 Ravena Ai, amor Homem-aranha Eu tô ligando pra você Pra dizer uma coisa Olha só Eu preciso da sua ajuda urgente Você pode teleportar pra cá Ah, porque Eu preciso que você ressuscite A minha namorada Doente verde amaldiçoou a ela E eu tive que matar Ai, ai Tcharam-aranha Ah Estou aqui, homem-aranha Pronto, bruxinha Ressuscita ela pra mim, por favor Antes que seja tarde demais A minha tia Kelly O meu primo Travis Toda a minha família está aqui Até você Até me diga que eu ajudei na rua Eu odeio essas pessoas Nossa senhora, mas essa é da sua família, Ravena Eu odeio porque eu fui adotada Olha só, minha aranha Na verdade, eles fizeram mal pra mim Essa era minha mãe impostora Ah, tá Sim, ressuscita ela pra mim, pelo amor de Deus Eu não posso perdê-la Quer ver como que eu levanto? Levanta, vai, vai Levanta! Levanta, vai Yes, obrigado Eu salvei a minha namorada morta Obrigado, Ravena